Oi, turma! Data Pifa acabou! Tá gravando essa desgraça! Data Pifa acabou! Piruzão do goleiro! Piruzão do goleiro do Vasco! Data Pifa acabou com o gol do São Paulo! Deixa eu ver! Passou debaixo da perna dele! Piruzão do goleiro! Piruzão do goleiro! Luciano! Camisa bonita essa que São Paulo tá jogando! Já terceiro o Conselho liberou! Vasco tava melhor no jogo mesmo! Vasco tava melhor, mas o goleiro do Vasco tomou um piruzão aí! E faz um a zero! Vasco tava melhor mesmo! Aí o Luciano! É bola na rede! É bola na rede! O São Paulo faz um a zero no Vasco! O Vasco jogando com o Coutinho, o Paê! E o Coutinho voltou! Querendo demais! O Vasco é freguente de São Paulo! Olô! Olô! Abraçar vai ter o Coutinho na conta do Paê! A barreira vai virar baile! A barreira vai virar baile! A Coutinho é meu peru, rapaz! O Paê é meu bago! O Coutinho é meu peru! E o Paê é meu bago, rapaz! Vai cagar de Paê! Quem que é Paê, rapaz? O Paê! Jogou aonde esse Paê aí, cara? É o quê? É cagar, cara! Botaram o Vasco com um a zero no São Paulo, rapaz! A Globo tá gostando do São Paulo! Puta que pariu! Botou o Vasco com um a zero ali no São Paulo! Narrador falando um a zero, Vasco! Puta que pariu! Pelo amor de Deus! Ó, o São Paulo melhorou agora! Vai! Ó, o São Paulo aí, ó! Ah, louco! Melhorou! Depois do gol só deu o São Paulo! O Vasco teve uma chance no São Paulo e teve duas chances de fazer dois a zero! Ó, o São Paulo tá bem! O Eric tá bem! Marco Antônio tá bem! O time tá bem! O Lucas que de novo não tá jogando bem não! Agora, Eric, Marco Antônio... Pra mim, Eric e Marco Antônio são os melhores! O Lucas de novo tá tituando! Tá jogando nada! A zaga tá bem com... Ó, ó, o Sabino, ó! Tá bem! O Lucas precisa melhorar, né, ó! Tá jogando nada! Depois que foi pra seleção, nossa senhora! Ah, louco! Do mais, Marco Antônio muito bem! Vai com o Antônio é melhor que o Bobadilha! Golaço! Porra! Golaço do Lucas! Golaço! Porra! Golaço! Começou o segundo tempo com o Golaço do São Paulo e melhorou! Golaço! Golaço! Golaço do São Paulo! Lucas! Golaço do São Paulo! Metei a goleada do segundo turno não dá não! Metei a goleada do segundo turno! No time do Vasco que é ruim pra caralho, rapaz! No time do Vasco que é ruim, cara! Mudou o time! O Lucas joga muito, mano! É o craque do time do São Paulo! Joga muito! 2 a 0, aí dá pra meter mais tá vendo o negócio ali o que que é isso? golaço golaço, 3 a 0 dá pra meter 4 a 0 dá pra vir a 4 a 0 desse time aí rapaz, e meter a goleada no primeiro turno dá pra fazer 4 a 0 e a goleada no primeiro turno, vai volta neles a goleada volta a goleada, barreira é meu peru rapaz, barreira é o escambau vai cagar esse time ruim do Vasco como é que esse time chegou na semifinal da Copa Brasil tá louco vamos lá e meter 4 a 0 neles meter a... do primeiro turno, mano rapaz, ainda era pra tá 5, 6 São Paulo aí, mano o Luque tá jogando muito, e o Neto falou, hoje que o Lu e o Yuri Alberto é melhor que o Luque, você tá louco rapaz, o Neto tem hora com uma pedra também, puta que pariu pelo amor de Deus, rapaz tá louco o Neto falou que o Yuri Alberto é melhor que o Lucas Mouros a cagar no mato, rapaz tá louco pô, primeiro que ele nem joga vende 4 a 0 desse time do Vasco aí, cara vai e volta a goleada no primeiro turno o Galopo entrou só o Galopo na entrevista pedindo uma oportunidade ele entrou, vamos ver ele entrou pouco tempo, mas vamos ver vê se o Galopo joga o São Paulo podia meter os 4 a 0 aí, né devolver a goleada no primeiro turno mais um gol aí devolvido o jogo no primeiro turno São Paulo perdeu de 4, fez time ruim do Vasco aí tivesse feito mais um aí olha o Lucas, o golaço do Lucas esse segundo gol foi bonito São Paulo venceu o Vasco, 3 a 0 o time do Vasco é ruim, acabou como é que esse time chegou na semifinal da Libertador da Copa do Brasil, mano tá louco mais um gol, né e tinha enviado 4 e devolvido o primeiro turno o Galera errou o gol aí no final poderia ter feito o gol 4 a 0, São Paulo jogou bem Marco Antônio Eric Ferreirinha voltou Lucas aí sim, jogou bem São Paulo tem só o Brasileirão Jubildia respira no cargo não vai Jubildia é bom treinador, cara e tentar pegar essa vaga na Libertador direta, né vamos ver São Paulo consegue pegar a vaga na Libertador direta São Paulo joga agora só semana que vem porque esse jogo era no final de semana então foi antecipado São Paulo não joga no final de semana São Paulo já joga na rodada que antecipou 4 a 0, bom jogo Longo entrou Lucas aí tá certo? 4 a 0 a barreira vai virar, vai o Coutinho chegou querendo demais anotar mais 3 pontinhos ó o Tarde Paê joga nada fraco Tarde Paê mandando demais a barreira vai virar, vai ler tu, tu, tu vai se fuder que barreira rapaz chorando fala chorando o Paê parece que tá falando chorando chorando parece bata a 0 tá bom? tarde Paê tarde Paê Obrigado.